Hoje vamos conhecer uma distribuição Linux chinesa nova, que diz ser a primeira distro Linux do mundo com estilo do iPad. Essa é apenas a primeira versão do sistema, portanto ainda não está estável. E você provavelmente ainda não deve usar ela para trabalhar, porque várias coisas não vão funcionar corretamente ainda. Mas nada impede de nós testarmos ela para ver como ela está. Clicando neste botão, você será redirecionado a este site. Aqui está o anúncio, disponibilizando a versão .6 da distro JingOS para baixar, além de algumas informações sobre ela. Segundo o que diz aqui, uma versão estável do JingOS vai ficar pronta em março. O nome de usuário padrão é JingOS, e a senha é 123456. Para baixar precisará informar um nome e um e-mail para receber o link para download. O tamanho do arquivo é de 2.5 GB. Vou testar a distro, utilizando o VirtualBox. A resolução padrão do JingOS é muito grande para meu notebook. Vou ter que melhorar ela logo mais. O visual é realmente muito parecido com o visual dos sistemas da maçã. Possui vários efeitos. Loja do KDE é onde é possível atualizar e instalar programas para o sistema. Não possui nenhum botão para fechar, mas dá para fechar os aplicativos com o atalho. Contra Q. Vou ver se consigo algumas informações sobre o sistema com o comando. SCRIFETCH. Nada acontece. Então vou tentar com o comando NEOFETCH. Podemos ver apenas o nome do sistema E o kernel que está utilizando O 5.4 Está meio bugado Vamos ver alguns dos programas instalados O 5.4 O 5.4 Não sei para que serve isso Eu não vou instalar o sistema Mas se você quiser pode instalar através do instalador calamarres Que é bem conhecido entre as distribuições Linux Ou não Parece que travou Então vamos ficar por aqui mesmo Se gostou do vídeo clica no botão de gostei E se inscreva no canal para apoiar Eu não vou instalar o canal do vídeo clica no botão de gostei Mas se você quiser, vou instalar o canal do vídeo clica no botão de gostei E aí E aí Tchau, tchau